Estamos encerrando o ano legislativo e a legislatura de 2016 a 2020. E hoje eu tenho aqui a grata satisfação de, na última sessão ordinária da Câmara, desse mandato, ter sido aprovada duas leis de nossa autoria. A primeira trata de uma lei de proteção à criança e ao adolescente, que seja obrigada em todos os impressos da Secretaria Municipal de Educação do município seja colocado, disponibilizado o DISC-100. O DISC-100 é aquele número que você liga para denunciar abuso, tentativa de abuso às nossas crianças, aos nossos adolescentes, enfim. É uma lei que ajuda a proteger as crianças. E quanto mais divulgar esses canais, melhor para a população, melhor para esse segmento que muitas vezes é abusado e as pessoas às vezes percebem um tipo de assédio moral, sexual e não lembram ali na hora de fazer a denúncia porque não tem aquele número disponível. Então isso visa dar mais transparência e divulgar mais em todos os impressos da nossa Secretaria de Educação do município ser disponibilizado esse DISC-100.